E atenção, mais um crime na cidade de Timon, o estado é o Maranhão A vida de um jovem de apenas 19 anos E era um homem ligado aqui à igreja, onde nós estamos E ali o corpo dele sendo velado por amigos Ao nosso lado aqui, o avô do Ludson Moura de Souza Seu Carlito, a morte, ela vem, mas do jeito que ela veio Jamais o senhor esperava para o seu neto? Não, senhor, esperava não Nunca esperei isso para a minha família Então vou fazer 70 anos, nunca vi ter acontecido alguma coisa para a minha família Estou triste, mas minha família toda do bem De Ludson, jovem coordenador da Pastoral da Juventude E podemos dizer que foi mais um jovem que parte de nosso meio Até quando vamos continuar omisso? Até quando vamos continuar calado? Até quando vamos continuar de mãos atadas Perante essa violência que está aí? E um jovem que podemos dizer que morreu em missão Ontem, no horário da sua saída Ele foi visitar uma jovem que estava com dificuldade E nessa trajetória aconteceu justamente o que vem acontecendo Com milhares de jovens da nossa cidade Mais uma tentativa de assalto Onde mais um jovem perde a vida Agora, padre, ele preparava exatamente o manifesto para amanhã Olha, o que ia acontecer amanhã 31? Aí está E o Lutz era um dos homens à frente desta manifestação Era um homem realmente que gostava de fazer as coisas para a comunidade Com certeza Nós estávamos, há um mês atrás, começamos a organizar esse manifesto Contra a violência e a impunidade E a pastoral da juventude que tem uma campanha a nível nacional Contra o extermínio de jovem E ele estava justamente indo buscar uma faixa e uma cinta Para que no ato da nossa manifestação pudesse Colocar nossas mãos dizendo que basta de violência Chega de violência, chega de extermínio de jovem E ele era bastante querido Mostra aí as ruas aqui da cidade de Itimão Filho Aí os amigos deixaram de ir ao trabalho Os amigos deixaram de ir à escola Os amigos vieram abraçar aqui A família de Ludson Que era um jovem realmente trabalhador E morreu, como disse o padre, como disse o avô Lutando contra a violência O que deixa mais a sociedade indignada Esse triste fato aqui na cidade de Itimão No estado do Maranhão Quando um jovem morre Exatamente lutando contra a violência Na lente, filho Então na tela da TV Antena 10